Fala galera, beleza? Seu novo vídeo aqui é mais um vídeo E bem galera, no vídeo de hoje eu queria trazer uma partida de Hardcore Games com um jogo xd Que foi muito épica né galera Eu gravei ela aqui, foi muito boa né Tipo, a gente ficou com um ataque no cara há um tempão, não encontramos ele Pegamos sopas aí e tal né Foi bem fácil pela sopa, porque não tinha ninguém no pântano E essa partida foi muito rápida, tipo, tinha muito pouco player Pode ver que tinha 9 ali já Aí eu e o louco passamos correndo aí, correndo, encontramos um time de 3 né Esse time não foi tão difícil de matar ele, parecia que ele não jogava muito bem não Tipo, a gente encontrou ele e já foi pra cima e o outro ainda não tinha chegado um do time lá Tá, eu fui nesse daí, foquei nele e saí quando eu entendi ele e matei Tá, aí veio o outro né Aí chegou mais esses dois, são os dois do time Peguei e ele tava me focando, me deu um pequeno combo E eu consegui escapar um pouco dele E eu peguei e... Pera aí, ainda não fiz o que eu queria falar Pronto, aí o louco vai tacar ele pra mim E eu vou tacar ele na lava, claro, deu certo Eu lembro que o outro time fugiu né Eu não sei se foi direito, não, o louco matou, certo, certo O louco matou ele e foi bem easy mesmo né, tá galera É, a gente vai partir pra mineração agora Então, vai dar um pequeno corte aí Tá galera, aí, então, a gente já tá full iron Então, essa mina foi, essa... A vina era muito boa assim E a gente partiu para o fist, que já faltava um minuto né Eu peguei madeira pra fazer esse par de iron né Deu esse tipo pro louco Ele fez aqui esse enderman que me carou, tá de boa Tá, a gente partiu correndo né galera Desculpa se eu tô narrando um pouco errado Porque é a primeira vez minha que eu tô narrando E a gente correu para o fist né Lá no fist era um fist muito bom Não sei como é que tinha tanta coisa Deu dois fudimas, se eu não me engano E foi muito bom A gente encontrou um cara lá Ele jogava bem, por isso que ele bebe a sopa muito bem Tá galera, porque ele aguentou nós dois Só que depois eu e o louco conseguimos matá-lo né O louco envenenou de boa Aí a gente foi lá, lutando com o cara Eu envenenei o louco também sem querer né Tá, a gente foi lutando O ruim dele é que ele não sabia dropar sopa Porque o que era muito ruim Ele pegava, bebia e dropava Não conseguia beber sopa e dropava, tá ligado Ele não sabia fazer isso Agora ele tinha muita sopa no chão Né Olha, tinha mais sopa ali E o fist ia dar e eu fui pegar o fist né Bem rapidamente Rapidamente eu peguei o fist né Peguei um full diamond de primeira É, só faltava a calça Só que eu achei a calça depois Capacete aí Eu peguei a armadura aqui Fiquei full diamond né É, chegou esse fudim de novo Eu peguei e foquei nele E rapidamente eu e o louco conseguimos matá-lo né Foi muito fácil né Porque tava com o fudim de mim E eu era viper Tá, eu encantei minha fara de diva com o sharp 1 E foi muito fácil né Porque tipo, só tinha nois no fist E aquele boyzinho lá Que não fez praticamente nada né Aí eu peguei, achei uma calça Aquele calça Ainda não achei Eu dropei os lixos Pode ver que eu tava com muita pouca sopa galera Aí eu fiquei procurando sopa O louco me deu algumas Spoiler experimento aqui Meio de lixo né Aí eu peguei um pitoral e uma calça Só que o pitoral já tinha com on-breaking Que era uma bosta né Tá Aí eu peguei algumas poções E partimos para outro cara Peraí, ainda não partimos Ah, partimos, boa Partimos para outro cara galera Esse cara aí Não, ainda não foi Esse cara aí que a gente encontrou Era dois caras numa trap Que tipo, o louco conseguiu escapar muito fácil Pelo que ele disse Aí a gente correu, 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 correu O louco foi puxado Aí tá Aí lá embaixo eu fiquei olhando O louco, o louco matou um E matou outro Tá, era só dois Aí o louco subiu Rapidamente ele subiu né E por isso que a gente tava com um machado né Pra poder escapar da trap A gente esperou, esperou O louco subiu Me deu alguns blocos Caso fosse torre E fomos embora Tá galera A gente passou, passou, correu, correu Achamos um pântano E foi muito fácil Esse último cara Porque É, parecia que ele não sabia que era PP E também ele só tava full iron Aí eu fui correr atrás dele né Peguei alguns hits nele E foi muito fácil Só que ele ainda não apareceu Ele tava escondido mais ou menos Ele foi muito longe Corre, corre louco Correu eu Correu louco Aí o bagulho foi muito tenso né O louco tava fazendo uma picareta né Pra que ele possa escapar de alguma trap Aí a gente falou o Bonifist A gente nem ligou Porque é tipo É muito difícil achar o Bonifist E a gente foi atrás Do carinha que sobrava né Aí a gente partiu Aí a gente encontrou ele Aí eu correi atrás dele Tá aqui essa poçãozinha De Stand Damage E taquei ele na Ravina Tá galera Ele ficou lá Mas o louco quis dar uma de Rambo nele Pulou nele E não deixou ele viver E matou ele Tá galera A partir de agora O louco quis fazer uma graça de morrer Tá Ele partiu assim Fez a MLG Não conseguiu Aí eu dei um pequeno corte pro final Quando ele morreu né Ele pegou Pôde um monte de TNT E... Ah não Ele quis fazer uma gracinha Outra MLG Pôde um monte de TNT E ele morreu tá galera Ele morreu Eu dei risada demais né Puf explodiu né Aí só sobrou eu E eu já fui dropando tudo né galera Eu fiquei sabe É né Uma GG muito épica sim Tipo Não foi muitas kills Mas o que eu gostei da GG Foi né Porque tipo Pra trazer gravando É um pouco difícil né E foi muito bom Então falou Fui Deixa o like Falou